E aí pessoal, tudo em Sigma? Queria convidá-los para o Sigma Day Experience, que vai ser o dia 23 em São Paulo e 26 no Rio. Eu vou falar especificamente de soluções profissionais de streaming, para você aí de igreja, para você de EAD, você que quer entender como funciona, como solucionar problemas e fazer um streaming de qualidade profissional e baixo custo, venha assistir a essa palestra.